Olá galerinha, tudo beleza? Bem-vindos a mais uma aula do Amador da Arte. Primeiramente, toda honra e toda glória seja dada a Deus e peço a sua gratidão deixando o seu like e que não se esqueça de deixar um comentário, nem que seja apenas uma palavrinha. Com esse gesto, o YouTube irá fazer com que esse vídeo chegue a muito mais pessoas que também estejam precisando dessa informação, beleza? Transcrição e Legendas Pedro Negri Para começar, vou fazer pintas com essa tinta marrom, porém isso é uma opção misturar a de cor preta com a branca para fazer a de cor cinza Com o pincel, encoste de leve nesta região da cabeça Molhar a ponta do palito com um tom mais escuro e passar nos buracos e linhas Isso dará uma impressão de sombreamento e profundidade E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Agora é só ficar atento aos detalhes. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí E aí E aí Eu estou achando que está um pouco áspera. Essa superfície Vou passar verniz em toda parte abaixo do pescoço. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.